salve rapaziada sejam muito bem vindos a mais um canal salve rapaziada sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal culinária de pobre no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita especial você já deve ter lido no título do vídeo você deve estar pensando a vai ser um omelete vai ser um ovo gourmet hoje a gente vai simplesmente fritar um ovo porque porque chegaram as nossas panelas e as nossas frigideiras que a gente comprou em 12 vezes sem juros no cartão e quando o pobre vê na internet promoção 12 vezes sem juros é o que o pobre faz ele conta certo vamos testar que essa frigideira nos promete é que a gente possa estar fritando um ovo e fazendo qualquer tipo de comida sem adição de nenhum fiozinho de óleo nem óleo nem azeite nem manteiga nem nada desse tipo correto então nós vamos fazer um ovo frito sem óleo sequinho enxutinho a ingredientes uma uma frigideira e não bruna né seria um material no ingrediente ingredientes ingredientes do vídeo de hoje um ovo e sal a gosto tá certo se você não teve tempo para conseguir pegar os ingredientes vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo tá ok então vamos lá o sozinho o nosso ovo sozinho o nosso ovo sozinho certo aqui agora o seguinte rapaziada eu não gosto de ovo com gema mole certo a minha esposa já gosta já prefere porque nesse momento nós estaríamos fazendo o que eu teria furado a gema e estaria jogando um pouquinho de azeite um pouquinho de banho um pouquinho de óleo para cima para estar fritando a gema certo no caso dela que gosta da gema mole ainda assim do jeito que está agora estaria jogando um pouquinho para cima só para criar uma capinha protetora certo nesse caso a gente não consegue estar fazendo isso porque não tem óleo né a gente vai ter que fritar assim vamos ver o que que vai dar então rapaziada realmente não está grudado realmente não está grudado certo só que a gente tem esse probleminha em cima né ó embaixo tá fritinho bonitinho esse problema em cima que a gente não consegue estar jogando uma banhinha porque não tem banhinha certo aí rapaziada realmente não gruda empolgante então esse ovo eu tô fazendo é para mim eu não quero a gema mole a gente vai estourar e vai fazer sujeira vamos ver se mesmo assim virado ele não vai grudar vamos ver a sujeira o que que vai acontecer certo o cheiro tá de ovo rapaziada o cheiro é de ovo normal certo bem que ele não é um ovo mutante né ele é um ovo normal né então automaticamente não tem que estar muito diferente né aí rapaziada tá certo aqui desligamos o fogo passamos para o prato olha olha como ficou nossa panela estão vendo a nossa panela nossa frigideira né vamos vamos ver a consistência do nosso ovo 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 então rapaziada quem me conhece sabe que eu sou fã de bacon de gordura de manteiga confesso para vocês que vou usar adorei gostei demais gostei demais do novo jogo de panela aquisição do canal em 12 vezes sem juros no cartão pobre adora isso gostei demais o ovo ele tá com gosto normal nada demais gosto de ovo um pouquinho de sal temperado que eu gosto de usar só que eu confesso para vocês que sim eu vou botar nem que seja um fiozinho de de azeite de óleo um pouquinho de manteiga alguma coisa desse tipo tá certo de qualquer maneira ovo frito frigideira passou no teste se você não é inscrito no canal já se inscreve já ativa o sininho já deixa aquele like para fortalecer a família tá certo nos vemos na próxima um abraço tchau tchau